E aí, mini versus Baweb, o Baweb começa, joga a mão pauta aí, tô sozinho agora, ajuda o truto aqui, certo? Daquele jeito, hein, DJ Ame, se você quiser mesmo ficar forte, dois, dois, dois. A noite é muito mais escura, perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vô, 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 vô. É, mini versus, é, me desafiou, mas quero ver se vai vir desse jeito ou simplesmente se borrou, se cagou, não borrou. O quadro verde lá da londa, se faz ficar travado, uma pedra como coisa, mas não foi da convite, porque se é o rap é trágico, mas tu não consegue porque nunca foi elástico, você é invisível e também é previsível. E quatro punch, quatro verte, junta quarteto fantástico. Quarteto fantástico fala, só que na frente o bauele já vai tomar bala, por isso agora cê volta, eu vou mostrando como o Bini já demonstra. Você deu quatro versos, eu não tenho medo da morte, se ela estiver na frente eu não vou contar com a sorte. A medo e a tragédia sempre teve na minha vida, encontrei em quatro elementos a única saída. Cê não entendeu aqui nessa batida, que a morte é somente um final do parênteses da sua vida, e um outro parênteses se chama o nascimento. O que tem antes e depois não importa, manda uns argumentos. Ah, pode ter entre parênteses e opusão, por isso eu demonstro qual que é a entonação, porque o pobre é o que morre no sinal, se tiver uma ponto quarenta conhece o ponto final. É, mas não é aquele lá que tá com sua franja, é aquele que infelizmente que foi mais trágico e não viu a ponta laranja. E o a de verdade, aquela que berra, pega no meio do peito, depois falam que foi um saldo rápido e não se perderam no próprio conceito. Não se perderam no próprio conceito, não se perderam naquele seu jeito, porque quando o cara é falho, ele só enxerga o defeito. A ponta laranja nunca vai ter, por isso agora você nunca tenta, eu falei de ponto quarenta, porque quando os caras ativam você nunca tenta. Nunca tenta, porque eles tratam que ele é marginal, que é um cabaço, eles tiram primeiro sua caça e falam que isso é um bagaço, aí você entende o que eles falam. Mas o inferno que ele já fica fuso e se bobear vai espremer você e se forma fazer até um suco. É, vai fazer um suco, você é um ramelão, eu vou demonstrando como que é a entonação. Nós é marginalizado, mas também foi do povão, eu nasci fazendo rima e morri lá no centrão. E aí, vamos para a votação rapidinho, raseiro. Barulho para quem gostou das imas de Balweb. Diferentemente, barulho para as imas de Billy. E aí, para um sonho com vontade, tá geral prestando atenção aí, ajuda a nós, vamos na humildade. Quem gostou, palminha, barulho para as imas de Balweb. Barulho para as imas de Billy. Aê, barulho em mão para as imas de Billy. Barulho em mão. Pode abaixar, barulho em mão para as imas de Billy. Vamos contar, mão só, mão para o... Aê, só mão para o Billy, do Balweb, certo? Joga a mão para o poder que eu vou contar. Pessoal, pessoal, é isso, computado, pode abaixar. Mãos para as imas de Billy. Diga a mão aí, diga a mão aí, diga a mão aí, diga a mão aí, diga a mão aí. Pode abaixar, mãos para as imas de Balweb. Levanta a mão, quem gostou, acima do Balweb. Então, o Balweb, 1x0, certo? Mas tudo que mais volta, agora vai gostar, louco, certo? Aê, só dois. Aê, peraí. O Abilhão Chiquitê, aê, cem da força da batalha. Correu para casa, olha quem são, cem maldade. Não está dando para ouvir direito aqui de perto, tio. A conversa paralela está foda, cem deram pela batalha. O bote está mais perto, certo? Aê, quem quer batalha boa, grita o quê? Aê, quem quer batalha boa, grita o quê? Aê, quem quer batalha boa, grita o quê? A vida e a morte são pontos finais, só que elas não vão ter todos esses finais iguais, porque os caras que nasceram não foram os iguais, os que nasceram são os filhos, mas no futuro são pais. São pais, são filhos, não importa que não foi sagaz, mas a morte e a vida são os finais que são desiguais, então você entende o que eu te falo? Amigo não é descritivo, mesmo positivo com negativo, resulta em negativo. É, vai resultar em negativo, seu otário Por isso eu demonstro que você é salafrário A vida e a morte é o contrário Que seria um livro com um final se não tivesse um sumário Aí cê pergunta pra quem faz o mangá, começa de trás pra frente Não pra mim você entende, porque cê pergunta de muito prepotente Mas não tem problema, o que eu entendi é que o rap é mais do que quem tem sorte E quem tá vivendo a vida, só vive ela esperando a morte É, mangá de trás pra frente, ele é contrariado Mas a ordem dos fatores não altera o resultado Então vai ficar só na sua memória Se não entende de crise, de enramamento, não entende a sua história Na verdade, você que morre não é de metastas E é porque na janta cê acha que é mangá Além do assinópolis, cê não usou a sua pinápolis Porque é muito mais pro que o lucro que fala Não consegue, vai treinar o orônio E no final das contas, quem sabe se tem esporte, joga um sonorônio Eu não entendi qual que era do seu mangá Tava pronto pra ler e já tava pronto pra falar Não importa se ele é de trás pra frente Se a cultura é igual, não é um mangá Você não leu ele diferente Não leu ele diferente, né, seu babaca Porque a gente lê o que tinha no meio, não na borda Igual a Ed na moda falou, nada de capa Fica tranquilo com o que eu tô te falando Mas não importa ser previsível Mas pode ter certeza que seu talento nunca se foi incrível Nunca foi incrível A sua rima não arrasa O Billy demonstra como que ele tá em casa Cê falou que não precisava ter uma capa Eu descibrei o prazer da vida Quando vi as capas do Braza Não tem problema nessa cultura Assim como pra você sou Braza Pra mim posso falar que foi o Amir e o Rafa Dura Cada um tem a sua referência Todos eles são iguais Baseado em ser um artista que luta pela todo mundo É isso mesmo, o barulho pra essa batalha Ae, barulho pra quem gostou da cima de Billy Diferentemente, barulho pra cima de Billy Dá um sonho com vontade, pelo amor de Deus Barulho pra cima de Billy Paralho pra cima de Billy Levanta a mão aí quem gostou da cima de Billy A minha direita Pode abaixar Levanta a mão que gostou de acima de Balweb, a minha esquerda. Fica com a mão aí para o Balweb. Levanta a mão que gostou de acima de Balweb. E aí, família. Quando for assim... Chega nesse coral aqui, ó... Venceu nos! Venceu nos! Venceu nos! Sem maldade. Vocês dois não querem muita rima e ficarão grita. Se os caras fumar para vocês, não grita-lhe uma bacana. Ajuda a nós aí! Já jogamos o rima aí, minha família! Música O certo e errado é uma questão de opinião Você vai escolher se você vai passar ou vai catar uma visão Não vai ser moleque ou seu camelão Orando em sua vitória, mas não tá pesando o sangue no chão É claro que o certo e errado é uma questão de opinião Porque tem leis que falam que era certo Lembra até da escravidão? Era legalizada Então você pensa, o que que tá sendo afirmativo? Se é lei, você entende se no futuro é errado ou negativo O certo e errado se define pela sua classe social Porque o governo que a gente tem é um puta boçal A história que a gente pode contar é a do Rafael Braga Enquanto uma doenta fuma no minóis, ele foi preso por causa de uma vaca Você percebe, o que é foda? Esse cara extremista Ele foi preso por causa disso, mas pergunta o filho do White Batista Acho que não, até porque os cara faz uma pá de merda A inversão de valores é uma coisa que no sangue se anda Vai se herdar, isso daí é verdade Eu vou demonstrando como não existe saudade Porque não vai ter piedade Quando você tem dinheiro e é preço, você paga a sua liberdade Exatamente, por isso que eu prefiro Baculim Entender um pouco da guerra das canudos e da anarquia do início ao fim Até porque mano, eu tenho falo sagrado O que te para e nunca dá fuga Eu vou ter meu casco pra proteger dos PM Por isso que hoje eu voltei contra a taruga Vai votando igual cartaroga com seu passamento no pro celebre Quando eu vejo um cara igual você, eu já entro em febre Você vai se proteger até dos cara que é os PM Mas quando eles veem a gente na rua, se tiver armado, eles também tremem Eles também tremem porque eles acham que esse cara é moleque Só que eles acham que a gente também tem três siglas A gente tem duas, a nossa é o rap A deles é o PM, mas não importa se essa é hipocrisia É porque eles é AM ou PM, eles apanham de noite ou também de dia Mas o PM é só uma nomenclatura Porque quando eu tô falando, eu tô honrando toda a cultura Porque os cara que tá no morro também é PM Você não entende qual é a cultura Porque os cara que também tá fechado com crime na ditadura É, não é ditadura, é a milícia que infelizmente não é piquitícia Eles batem e fazem o cara derreter igual a manteiga e acham que é uma delícia É, é muito triste, mas eu faço uma referência foda que é bacana Igual a tradição uns anos atrás, que agora tem que virar Doriana Tá bom É, é muito barulho pra quem gostou das rimas do vídeo É isso mesmo, diferentemente barulho pra nas rimas de Banweb Não sei com vontade pra confirmar É o Bini 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 Levanta a sua mão à esquerda, à direita Pronto, seu botão, quem gostou da cima Aê, satisfa a família, certo? Tamo junto Tá bom Mantenha aí no alto, mantém no alto O Bini Vamos aqui pra lá A gente tem um mais um A gente tem um mais um A gente tem um mais um, Bini Levanta a mão, que gostou da cima de futebol, é, B? 17 a 22 Pili para a próxima Pili para a próxima Pili para a próxima A humildade ajuda a nós